Outubro teve uma das maiores médias de chuva dos últimos anos em Pato Branco. Por muito pouco, não superou a média histórica de 1983, quando choveu 722 milímetros. O secretário de obras de Pato Branco, Daniel Parzanello, falou sobre a missão cumprida pelas lagoas de contenção de Pato Branco, no bairro Pinheirinho e do bairro Bonato, esta que ainda receberá investimentos de paisagismo para uso da comunidade em atividades de lazeira. Essas intervenções que a gente fez acabou surtindo efeito, porque agora, no mesmo mês que aconteceu as chuvas no ano passado, aconteceu novamente e aconteceu ainda maior. Nós chegamos aí próximo, passamos de 600 milímetros e também tivemos um índice de chuva em pouco tempo, comparando com o ano passado, de 150 milímetros e, nesse momento, 190 milímetros. Ano passado, um monte de problemas e esse ano, zero. Nós não tivemos problemas nenhum.